Olá a todos Esse monitor AOC estava com o seguinte problema Ele ligava, aparecia o logotipo da AOC e depois desligava a tela Porém, não desligava as demais funções do monitor Inclusive, o sintonizador continuava funcionando Bastava sintonizar no canal e a gente percebia que estava sintonizado pelo áudio que ele ficava gerando Esse tipo de defeito é ocasionado aqui no inversor do monitor Esses dois transformadores aqui, eles oscilam em uma determinada frequência Para gerar uma tensão para acender a fonte de luminosidade que vai fazer o display aparecer E esses inversores, eles são viciosos, eles dão muito problema Trabalhando especificamente nesse monitor O defeito que ocasionava esse desligar da tela Era esse diodo bem aqui Rapidamente, qual é a função desse diodo? Quando você liga a alimentação aqui no conector Essa alimentação estará presente bem aqui Ela passará por esse circuito integrado, que são transistores Que vão passar por essa toroide aqui É um mini transformador E alimentará o transformador do inversor em si Porém, essa alimentação fica sendo monitorada por esse diodo bem aqui Dos dois lados, se você observar Existem dois diodos que monitoram a tensão de alimentação do inversor Nas duas fases O que ocorre é que Quando essa tensão entra no circuito Para ele entrar em oscilação Aqui, no caminho dela, há um diodo zener Que fica monitorando essa tensão Se por alguma razão essa tensão aqui se elevar Acima de determinado valor Esse zener conduz Gerando um pulso para o controlador Pulso esse que vai desligar Enviar um shutdown Por intermédio desses transistores aqui Por esse pino E vai desligar esse circuito aqui E a alimentação vai parar E o que ocorre é que você vê a tela desligada Então isso acontece por causa É um circuito de proteção Para evitar que o aparelho Fique trabalhando com uma tensão Acima daquilo que ele é capaz Se alguém porventura Colocar uma tensão aqui Acima da alimentação dele de 12 volts Essa tensão estará presente aqui Mas ela não estará aqui no oscilador Senão seria exorbitante a tensão final Para acionamento das luminárias Das lâmpadas Então esse diodo zener Que está bem aqui Ele é responsável por monitorar A tensão de alimentação do oscilador Dos dois lados Esse diodo Este pequenino diodo aqui No datasheet dele Quando a gente lê na Está impresso nele Está escrito H WH Perdão E no datasheet WH significa 11 volts É um diodo zener de 11 volts Eu baixei o datasheet dele Para saber E ele estava com uma fuga Esse lado daqui Quando ligava o aparelho Conduzia De forma errônea E enviava um shut down Para o controlador desligar o driver Desligado o driver Parava de haver vídeo Então você pode substituir Esse zener de 11 volts Por um comum de 12 volts Como está aqui Deixa eu ver se eu consigo focalizar Para você perceber Esse aqui é um zener de 12 volts A imagem não ajuda muito Mas esse aqui é um zener de 12 volts Um, dois Você coloca ele nessa posição O catodo dele é para lá Você sabe que o zener É como se fosse um diodo invertido Então enquanto tiver uma tensão Abaixo de 12 volts Ele funciona normal Se porventura houver uma tensão Acima de 12 volts Ele conduz Via jumper Jump, via resistor Chega ao terminal O terminal vai mandar um shut down E vai fazer parar de conduzir Os drivers Que faziam a alimentação Do inversor A maioria dos defeitos De monitor que liga E desliga E não aparece vídeo A da só aquela Aquela tela inicial Com o logotipo da marca A maioria dos defeitos É causada por problemas Nesse inversor Pelo circuito de proteção Não deixe de lembrar Isso aqui é um circuito de proteção Para evitar que se algum retardado Colocar uma tensão acima Do que se deve aqui Na entrada dele Ele vai entrar em reset Ele vai entrar em shut down E não vai ficar funcionando Fica aí essa informação para você O zener é de 11 volts Mas você pode colocar um diodo Sem problema Que não vai afetar em nada O funcionamento do inversor Obrigado 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 Obrigado